Vamos passar para o próximo convidado, que é o senhor Hugo Heleno Camilo Costa, coordenador do GT12, currículo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANFED. Com a palavra, o senhor Hugo. Bom dia a todos e todas, me ouvem? Sim, perfeitamente. Obrigado, bom dia senadores, professora Maria Helena, colegas, bom dia a todo mundo que nos ouve, cumprimento a todos e todas presentes, como membro do GT Currículo da ANFED e também da Associação Brasileira de Currículo e professor, formador de professores e pesquisador da área de educação, agradeço, senador, pelo convite, ao apoio da secretaria também agradeço, muito atenciosos, e por essa excelente oportunidade de conversarmos mais sobre a importância dos esforços em defesa de uma educação mais plural, democrática, tendo com a minha fala também, acolher, compreender, dialogar com os comentários que chegaram pelo I-Cidadania. Eu inicio reiterando o pouco diálogo com a escola básica e o desprezo às contribuições da pesquisa na área de educação e de ensino, nas movimentações que deram corpo ao que chamamos por BNCC do ensino médio. Aliás, essa mesma dinâmica, como diferentes pesquisas têm alertado, caracterizam todo um amplo arco de desenvolvimento da política da BNCC. A oposição aos contextos escolares, às culturas escolares, aos sujeitos da escola e cumpre lembrar também, principalmente em cenário em que temos lidado com questionamentos milistas, negacionistas sobre diferentes contribuições sociais ao social, que a pesquisa acadêmico-científica, e aqui me refiro especificamente à pesquisa em educação acumulada nas últimas quatro ou cinco décadas, representam contribuições densas e respostas sistematizadas aos anseios e problemas sociais. Eu trato, nesse sentido, de reiterar a importância da ciência, da pesquisa e, ainda, dos investimentos sociais feitos por décadas a fio na busca por pensar e propor soluções para a sociedade. As contribuições da pesquisa têm sido amplamente ignoradas nos debates e iniciativas voltadas à proposição de políticas públicas curriculares, o que também tem ocorrido em outros países. Disso, nós temos um conjunto de limitações e problemas genéticos da BNCC, que têm sido acompanhados em seus desdobramentos problemáticos nas mais variadas realidades socioculturais do país. Pesquisas como as de Lopes, Macedo, Destro, Santos e Thyssen, só para citar alguns exemplos, têm destacado, em diferentes escalas, os efeitos dos movimentos em prol da implementação da BNCC, ensino médio e âmbito nacional, nos estados e nos municípios também. Tais trabalhos têm destacado, têm chamado a atenção para a preponderância da iniciativa privada nos rumos da educação pública, submetendo a lógicas de mercado e educação, que importa sempre reiterar, não é mercadoria. Também, o esvaziamento que a BNCC do ensino médio tem imposto aos jovens por meio do seguinte, fragilização sistemática da área de ciências humanas e sociais, confusão de filosofia, geografia, história e sociologia, no que tem sido considerado um vácuo de temas superficiais e midiáticos, das ciências naturais também, e a definição de itinerários formativos, que limitam possibilidades e oportunidades aos jovens. As resistências de diferentes redes de ensino à reforma também devem ser destacadas, que visam proteger, não tais redes ao existirem, visam proteger propostas locais, que ressoam a compreensão das demandas de estudantes e professores, pais e comunidades singulares, que constituem um Brasil em sua pluralidade. Pesquisas como as de Thyssen têm salientado o caráter restritivo do processo de implementação da BNCC em Santa Catarina, por exemplo, assim como faz Santos sobre o caso de Mato Grosso. Ambos destacam as resistências de comunidades escolares diante da proposta, ao mesmo tempo em que sinalizam para o caráter apressado, impositivo e controlador nos processos de elaboração dos documentos estaduais e locais, no que diz respeito à possibilidade de incorporação de elementos mais adequados às demandas sociais e culturas locais. No que diz respeito à produção de conhecimento, polêmico tema do campo do currículo e da educação em geral e de interesse de toda a nação, resta a pergunta, o que é conhecer, o que é conhecimento na BNCC? Essa resposta, essa pergunta, quero dizer, não encontra resposta. Trata-se de questionamento de grande importância e tem sido levantado por diferentes pesquisas nos campos disciplinares que ganham cada vez mais corpo em um cenário em que é suposto como garantido somente o acesso à matemática e língua portuguesa, sendo também o tratamento dado a estes componentes amplamente criticado pela comunidade de pesquisadores destas áreas. Com a fragilização do ensino médio pela expectativa de implementação da BNCC, importa salientarmos que o que tem sido defendido como um movimento que visa a garantia de direitos pode ser compreendido, de fato, como uma política de usurpação de direitos dos sujeitos jovens de terem acesso ao máximo de experiências através de oportunidades que, com a BNCC do ensino médio, tendem a ser retiradas ou minadas. Não bastem tais problemas estruturais que caracterizam a proposta específica da BNCC do ensino médio, salientam também um contexto mais amplo dessa política que sobrecarrega a política da BNCC do ensino médio, uma vez que conforma o aumento da prescrição curricular, do controle sobre as escolas, seus sujeitos e o que podem fazer, vem capilarizando diferentes processos formativos, como, por exemplo, por força da BNCC, programas como o PIBID e residência pedagógica, antes voltados à formação de professores reflexivos e autônomos para a inovação nas escolas, passaram a ter reduzido a formação de professores à implementação da BNCC. Portanto, o objetivo passa a ser a formação de profissionais orientados a uma restrição quanto ao que significa a educação e o que significa ser sujeito educado. Não obstante, o incremento de tais processos de controle sobre a educação projeta ainda a BNCC Formação, que, por meio da resolução CNF-CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, como intervenção direta na formação de professores, tensionando as licenciaturas, sua autonomia para a adequação da formação de professores, novamente ao cumprimento da BNCC. Como embocadura de tal processo prescritivo, temos ainda a perspectiva de aumento no controle da avaliação, via SAEB, que visa compreender a BNCC, como salientam Gonçalves, Guerra e Deitos, que constatam que a BNCC expressa a contenção ou restrição do acesso aos conteúdos disciplinares, bem como o controle e a padronização almejada nas avaliações em larga escala, por meio da política de liberação dos chamados conteúdos socioemocionais como norteadores da aprendizagem. Todo esse amplo movimento, que visa o controle das escolas, tem sido pensado por pesquisadoras como Elizabeth Macedo e Alice Cavineiro Lopes, como uma dinâmica de redução da educação ao ensino. Considerando os elementos destacados, a resistência aos diálogos com a pesquisa e as escolas, o que importa é que questionemos a o que se opõe à BNCC, o que ela visa combater, e especificamente a BNCC do ensino médio. O que é, ou quem é o jovem pensado pela BNCC? Uma construção de mecanismos para maior... Se as redes tiverem condições, a BNCC pode ser lida como uma oposição à escola, aos sujeitos das escolas, estudantes, professores e comunidades, e as potencialidades de pensarem diferente, democraticamente, e de viverem processos formam percursos formativos inerentes às suas identificações culturais e às suas demandas e anseios. Nesse sentido, como salienta Lopes, concordo que a proposta não considera as mais diversas realidades escolares existentes pelo país, suas dificuldades em ofertarem diversos itinerários formativos, o que pode provocar maior desigualdade, pois a escola vai ter que ofertar o itinerário dentro de sua realidade estrutural e de seus recursos humanos. Ou seja, o discurso de que este formato motiva o protagonismo estudantil com a oferta de itinerários formativos a serem escolhidos atendendo às demandas da juventude, não dá certeza de sua realização, pois depende das condições oferecidas às escolas. Não viso, com minhas breves palavras aqui, sugerir qualquer correção ou ajuste à BNCC, mas chamar a atenção para as falhas que é fundamento e principalmente para os riscos que a expectativa de sua implementação sinalizam para a formação de jovens e adultos brasileiros. Considero possível propor que em torno de nossos debates aqui sobre a BNCC do ensino médio seja momento de reconhecermos, já avaliarmos, as negligências que não só esta proposta, mas a própria lógica de defesa de currículos nacionais, a ideia de continuidade dessas políticas, bloqueia possibilidades educativas plurais nos contextos escolares, projetando padrões que visam a exclusão do diferente. Importa defendermos políticas outras gestadas desde o Brasil e para o Brasil, para, com e na escola, visando oferecer mais autonomia para que proponha iniciativas educativas ressoantes que façam sentido para aqueles que estão na escola. Não se trata de uma oposição aqui à formulação de políticas curriculares nacionais, mas defendermos políticas nacionais baseadas em amplo apoio para que comunidades escolares definam seus currículos com liberdade, para darem centralidade às suas demandas em diálogo com as diferentes formas de conhecer que constituem o mundo que vivemos. Conhecimentos culturais, científicos, disciplinares, entre tantos e importantes outros. Em um mundo que está num momento de tantas incertezas, como supor, como seguros, itinerários formativos pressupostos a jovens e realidades tão diferentes? Com isso, com os sujeitos localmente negociando caminhos formativos, podemos começar a falar em ampliação do direito à educação em uma conversa que não excluirá o sujeito que queremos que seja o educado. Exemplos não nos faltam e, apesar de pensar firmemente que não devemos importar soluções educacionais, pois temos condições de desenvolver uma proposta própria, temos constatado que isso não funciona. A ideia de currículos nacionais não funciona já há algumas décadas em nosso país e conjecturo que há casos que sinalizam para propostas mais descentradas e afeitas a ampliação do direito à educação por vias mais responsáveis, democráticas e plurais do que o que temos feito. E sobre as defesas recorrentes de que a GNCC visa garantir o mínimo, o básico, importa salientar seu caráter controlador para além de qualquer mínimo, reduzindo possibilidades locais de construção de currículos, mais e com as escolas e ainda é muito importante se alientar para a quantidade de mínimos, estou colocando mínimos aqui entre aspas, que já temos circulando nas escolas. Eu me refiro à formação inicial e continuada de professores que sabem coisas, que produzem coisas nas escolas, que atuam nas escolas, me refiro às disciplinas escolares com suas variadas e dinâmicas contribuições, às demandas sociais que afetam as escolas, com as quais lidam todos os dias, estão nas escolas, circulam nas escolas e impõem questões que a GNCC não é capaz de cobrir. A escola nunca parou, a escola sempre esteve produzindo, mesmo sob intensas tentativas de controle de políticas curriculares centralizadoras. Conclusivamente, as críticas cabíveis à GNCC dizem respeito ao seu teor e às expectativas hegemonizadas na proposta, mas não pensamos que a BNCC, embora afete as escolas, seja capaz de saturar todas as possibilidades de pensar diferente, de estudantes, professores, gestores, comunidades escolares e pais pensarem diferente a partir das demandas locais que caracterizam as incontroláveis culturas. Finalizo, senhores e senhoras, mais uma vez agradecendo a esta respeitável casa pelo tempo e oportunidade e sobre nossas políticas curriculares tão centralizadoras, controladoras e padronizadoras, importa remetermos aos sujeitos que estão nas escolas que são tantos e tão diferentes. Seguimos à disposição e trabalhando por dias cada vez melhores. Excelência, colegas, obrigado. Agradecendo aí o professor Hugo Costa,